Amores, cheguei, sou a Guerreira da Construção Olha só o que eu falei pra você, amiga da Pescaria, pessoal da Pescaria, gente Olha só, passei bem ao lado, passei na 393, na rodovia Gravei de longe o rio Caraca, olha, falei pra Roseli durante a semana que você passasse lá e eu ia gravar Porque eu tinha gravado alguns pedacinhos, gente Olha que delícia de viagem vendo esse rio, cheio de lugar pra pescaria Aí lembrei da Zenilda, coloquei aqui, ó, pescadores de traíra Meus amigos da pesca, todos que me acompanham aqui da pesca Eu vou dedicar esse vídeo pra vocês Todos os pescadores que me acompanham, tio Delias Gente, pessoal, esse rio é terrivelmente lindo pra pescar Então eu fiquei pensando assim, gente, eu vou filmar pro meu povo que pesca Que coisa linda É o Rio Paraíba do Sul aqui, ó Eu não sei até onde ele vai com esse nome, tá, gente? Porque eu não conheço É só que eu tô colocando o Paraíba do Sul porque eu sei que a parte que eu passei é um nome desse aí Tem uma parte dele aí lá pra frente que parece umas lagoas Uma coisa linda, gente Então eu tinha que gravar, né? Na hora que eu passar perto do Rio eu vou tá gravando, jogando aqui no canal pra vocês Porque o meu canal eu coloco de tudo um pouco Eu vou colocar as viagens, vou colocar aqui pra vocês Quando tiver obra eu boto obra Só tenho a agradecer a todos vocês que me acompanham E sempre que eu estiver viajando lá pra aquela região lá, gente Ou Minas Gerais, São Paulo, parecido Aquele lugar de lá eu vou tá gravando vídeo pra vocês, tá bom? Olha que coisa linda, gente O Rio tem uma parte que tem umas correntezas E tem uma parte que tem umas cachoeirinhas, né? As pedras E tem parte também que tem assim, aquelas Eu falo assim, caieira, né? Que é aquelas árvores Olha que coisa linda Fiquei encantada Fiquei pensando na Zenilda aí com os barcos dela Olha só Pensou, gente? Que coisa linda Aí, Zenilda Olha que legal, Zenilda Aí, o povo que gosta de pescaria Tô dedicando Chepetelzinho Olha esse vídeo aí Dá um grito aí pra espantar ontem Chamar os peixes Tá bom? Fica com Deus Pra você que tá chegando no canal Eu sou a guerreira da construção Mas eu coloco de tudo um pouco aqui nesse canal Você tá no canal da família Né? Canal dos amigos E eu já tô te convidando a apertar esse sininho Deixar ativado pra quando tiver novidade Vocês Chega junto no vídeo Olha só que coisa linda As quedas d'água Super beijo, gente Muito obrigada Fica com Deus Tchau 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 Tchau